Bom dia! Mais um bom dia assim gostoso pra todos, né? Pra gente que estamos aqui agora começando mais um programa Superação, mais um programa aqui com mais uma entrevistada e a gente, né? Só temos que dizer pra vocês, é aquele dia maravilhoso, já começando uma bela sexta-feira e o nosso programa aí transmitido ao vivo pelo Facebook do projeto Fortaleza Cidade Amigo do Idoso. E aí, né? É isso, né, gente? Vamos começar lembrando a vocês que esse programa toda sexta-feira está por aqui no ar a partir das 10h30 até as 11h30. Toda semana nós temos uma convidada do projeto Fortaleza Cidade Amigo do Idoso, aí das suas atividades. E hoje não é diferente. Hoje nós temos mais uma, que é a nossa amiga aqui, Maria, Maria Luciene Alberto Souza Brasil, mas para os íntimos do projeto, conhecida aí também a gente carinhosamente como Luciene Brasil, tá? E a gente estamos dizendo, começando a partir de agora, agradecendo a todos, dando um bom dia pro meu amigo Gledson, ele que é o técnico também participa dessa programação, superação. Professor David Woods, também agradecer demais ele pela participação, que toda semana ele também interage com os convidados, ele faz parte da programação também da superação. E a gente vai começando por aqui, devagarinho. Hoje eu tô morta de gaga, não sei porquê, que desde ontem que eu tô assim, gaga. Mas já faz parte, né? Bom dia, Gledson. Bom dia, Liane Mello. Bom dia, professor David. Bom dia, David. Bom dia. Nossa convidada. Bom dia, Luciene. Bom dia, Liane. Bom dia, David, né? Bom dia, né? Bom dia, Gleita. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, as famílias, os trabalhadores, né? Quando você deseja um bom dia, você fica bem, porque tá desejando um bom dia e pra quem tá recebendo também. Então, gente, uma linda sexta-feira, chegando o final de semana, né? E que Deus abençoe a todos. Muito bem. Então é isso, gente. A partir de agora, quero pedir a vocês pra estar curtindo esse programa, estar compartilhando, mandando aí o convite pros amigos, que esse é um programa simples. Sempre eu digo isso, é um programa simples, mas é um programa realmente feito de coração para os corações. Porque tem muita gente nesse momento que ainda continua em casa, aí no isolamento, muita gente ainda não teve coragem, porque cada dia que passa, quando a gente pensa que as coisas estão melhorando, é melhorando, algumas coisas já estão voltando de novo. Então, a gente também mandou esse bom dia muito especial pra você que tá em casa, pra você que é do projeto, pra você que ainda não veio pro projeto e falar em projeto. O projeto, ele tá voltando devagar, principalmente o parque aquático, o parque da piscina, que é o parque também que a nossa amiga Luciene participa. E pra gente dar esse primeiro bom dia pra justamente pra ela dizer onde ela participa, qual é a parte do projeto que ela, né, que ela é mais lá, como é que fala? Participativa. E Maria Luciene, minha amiga, queria saber um pouco da sua vida, queria falar que você falasse um pouco da sua história, se você é cearense, ou se você é fortalezense. Me diga um pouco da sua história, se Luciene é casada, se tem filho, nesse momento de pandemia, tudo isso a gente vai estar falando em uma hora. Bom dia pra você e se apresente no sentido, quem é a Luciene na matéria de profissional, comerciária, como a gente já sabe que ela é uma comerciária, profissional, trabalhadora, aquela que se acorda cedo e vai pra luta, justamente pra cuidar dos filhos que já cuidou. Bom dia pra você, minha amiga. Bom dia, Liane. Pra mim é uma satisfação grande estar participando desse programa, né, e dando as informações que você está aqui perguntando. Eu sou cearense, sou uma mulher simples, vim do interior, de uma vila pequena, né, com muito orgulho. Essa vila é localizada no sertão central do Ceará. Se você pegar o mapa do Ceará, ele tá bem lá, né. Domingos da Costa, que é uma terra querida, uma vila pequena, uma vila família, né. Já foi mais ainda, mas continua sendo seca. Mas quero muito bem. Tenho parentes lá ainda, mãe, irmão, e gosto muito de lá. Vim de uma família de 14 irmãos, sete homens e sete mulheres, né, um falecido. Mas vim pra cá, estudei, né, não fiz bem o que eu queria, mas comecei a trabalhar no comércio e hoje tô aqui, né. Que maravilha, né. E hoje tá no nosso projeto, né, conhecendo as beleza do nosso projeto. E que bom a gente saber um pouco da sua vida, a gente vai estar interagindo em uma hora, pra você que tá em casa, pra você que tá nos assistindo, eu só tenho que agradecer, porque toda sexta-feira a gente tem esse bate-papo maravilhoso com um das pessoas do projeto. E falando um pouco também em relação a isso aí, em relação a você. E como foi que você conheceu o nosso professor David? Isso é uma curiosidade, eu vou começar a perguntar as pessoas do projeto, como foi que conheceu o professor David. Foi no projeto ou já conhecia antes? Não, eu conheci o professor David no projeto. Como eu participo de atividades aqui, eu recebi uma mensagem no grupo, né, da hidroginástica, tanto da Madu como do professor David. A Madu, ela parte da inclusão do... Da horta social? Não, 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 do celular, né, David. E o David na inclusão digital. A Madu é uma pessoa maravilhosa, né, a pessoa chama ela da fadinha. A Maria Eduardo, né? Isso, a Maria Eduardo. Ah, a Maria Eduardo. Isso. E o David... Isso. Digital. Ah, a Maria Eduardo. É, ela é uma pessoa. E o David, essa pessoa que você tá vendo aí, né, uma pessoa carismática, que tem prazer em trabalhar com idosos também, como a Madu também. Então, o David é assim, muito atencioso, carismático, simpático. E a gente conheceu nisso, quando ele colocou no grupo, né, da inclusão digital. E aí a gente entrou em contato com ele e deu certo, né? Ele separou uma sala, uma classe pra três pessoas, né? Ele abriu uma classe pra três pessoas. Eu digo que somos especiais. E aí deu certo, né, David? Pois é, tá. E o professor David também tá aparecendo, ele tá interagindo conosco, tá aquele na tela. Tá também o nosso amigo. Olha o Gleides também, lindinho. Olha o bichinho, tá aparecendo também com a gente. Pois é, então é isso, gente. O projeto é isso. Pra quem ainda não teve a oportunidade de conhecer o projeto, a gente sempre convida vocês pra entrar nas redes sociais do projeto, pra estar conhecendo o projeto, que tem várias várias e várias atividades. E falar em atividade, viu, Luciene? Quais são as atividades que você participa aqui do nosso projeto? Eu participo da hidroginástica, né? A inclusão digital, que é essa do David, da Madu também. E só, né? É, mas aí vai aparecer mais novidades, que tem várias. Você não... Ah, eu como você... Nesse momento de pandemia, eu ia lhe fazer uma pergunta, lógico que você vai dizer o que eu já tô achando mais ou menos o que é. Em relação aos esportes das praças, você nunca participou? Sim. Já? Participei, sim. Eliane, eu... Houve uma época que eu recebi um diagnóstico de hernia de disco. E aí, eu era muito sedentária, total. Quando eu comecei no esporte das praças, ainda não havia o do idoso aqui. Não sei se é a terceira idade, né? E aí, eu comecei a fazer, eu digo, não, eu não vou comprar essa da hernia de disco. E comecei a fazer o esporte, até a Glauberia, né? Foi professora também, a gente... E também teve... Eu participei dos bombeiros, né? Quando eu me senti bem. E daí, teve o... Eu tive a chikungunya, que foi muito forte, muito forte. Tanto físico, como psicológico. E aí, lá nos bombeiros, eles me disseram que aqui estariam fazendo a inscrição para a hidroginástica. E quando eu vim, fiz a inscrição, fui bem acolhida. E quando eu comecei a fazer a hidroginástica, eu comecei a piorar, né? Das inflamações da chikungunya. Mas aí, me disseram que é três meses. Com três meses, eu comecei a melhorar, melhorei. Foi assim, só superação na hidroginástica. Na hidroginástica. Na hidroginástica. Na hidroginástica, tudo de bom. Tudo. Tem uma professora maravilhosa, que é a Ramona, né? Eu sempre faço referência, quando eu falo na hidroginástica. Fala nela, né? As pessoas que se preocupam com as pessoas idosas, né? E aí, deu tudo certo. Hoje, eu com relação a chikungunya, eu não senti e não sinto mais nada. Mas fiz o tratamento, lógico, né? E ingressei na hidroginástica. E deu tudo certo. Graças a Deus. Quando você fala aí na Ramona, porque na realidade, todas as pessoas que trabalham nesse projeto, ele é realmente dedicado para o idoso. Porque já está dizendo, né? O projeto Fortaleza Cidade é amigo do idoso. São todos capacitados, né? Demais. Para estar cuidando do idoso. Porque o idoso, ele é simplesmente uma pessoa, muitas e muitas vezes, o idoso, ele sai de casa e encontra no projeto o que ele encontra. Carinho, amor, atenção. Porque muitas vezes, na nossa própria casa, às vezes, as pessoas na sua própria casa não têm isso. E quando você chega no projeto, você é acolhido, muito bem acolhido pelas pessoas, pelos educadores e pelos também os gestores, né? Isso a gente só tem que agradecer. E quando a gente fala na hidroginástica, né, Luciene? A hidroginástica é o tipo de exercício que não tem impacto, né? Não. Então, melhor ainda para o seu problema que você estava tendo, não é isso? Muito, muito, muito. Olha, Eliane, quando eu tive a chikungunya, ela, é como eu disse, ela atingiu tanto fisicamente como psicologicamente. Eu cheguei ao ponto de pegar um copo com suco, né? Um copo com água, eu tinha que pegar assim, com as duas mãos. Cheguei no hospital por três vezes com as mãos, as articulações todas endurecidas, né? Sem poder andar direita. E eu fiz um tratamento pela associação, não estou lembrado o nome, que era por homeopatia. E me deu resultados excelentes e a continuação foi aqui na hidroginástica, né? Onde eu me senti bem e deu tudo certo, né? Que é isso, porque a hidroginástica, além de você estar fazendo seus exercícios físicos, você também tem a parte psicológica, né? Com as amizades, os amigos, você brinca, você ri, você faz aquelas amizades. Você já também tem as interações muito mais com os professores, porque qualquer coisa eles estão lá, lhe acolhendo. Então, é isso. Então, o projeto em relação aos professores, não só é as atividades, mas também tem a parte, né, que eles cuidam, que eles conversam, principalmente, eu sempre faço a referência a ele, porque às vezes a gente escuta até algo que não deve, mas a gente sempre fala no professor David. Por quê? Porque ele é a referência desse projeto. Ele é a referência desse projeto, porque o professor David, ele toma conta, o trabalho dele é de segunda a sexta, mas o sábado e o domingo, ele também toma conta dos idosos, ligando, participando, perguntando, indo na casa dos idosos, porque tem muitos idosos que ainda estão em casa, né, Luciene, que ainda não conseguiu sair. E ele vai lá, ele marca aquele horário e vai lá. É muito interessante. Então, esse trabalho dele é um trabalho muito bonito, não é só dentro das atividades do projeto, mas também fora do projeto. Ele cuida, tanto ele cuida do beneficiado do projeto, como ele cuida dos familiares também, né? E essa semana, realmente, eu sei o que ele fez, ele fez muitas visitas essa semana. Quero até parabenizar ele pelas visitas, que ele chegou na hora certa, porque tinha muita gente precisando de uma palavra amiga e ele chegou na hora certa. Parabéns, professor. Você sabe que eu tenho orgulho de dizer que isso é da nossa equipe, do professor maravilhoso, pessoas que a gente sempre tem contato, que diz, aí ele vai lá. É uma interação que a gente tem muito grande, eu e o professor David, a gente sempre está trocando ideias e sempre dizendo, professor, e ele não diz não, engraçado, né, Luciene, que ele não diz não. Ele não aprendeu a palavra não, ele só aprendeu a palavra sim. Ele diz assim, qualquer coisa, isso é meus amores, né? Qualquer coisa, meus amores, que vocês precisarem, eu vou, eu tiro a dúvida de vocês, se necessário, vou à casa de vocês. É muito gratificante, sabe? E não é todos que fazem isso, né? Eu tenho a minha família, né, tenho a minha família, mas eu sei que tem gente, tem pessoas que vivem muito só, não tem essa atenção, né, e é necessário. E o David, ele é bem amoroso nesse sentido. É isso, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Luciene, me diga uma coisa, eu não sei se eu lhes fiz essa pergunta, porque hoje eu estou meio embaragada, mas se eu te fazer uma pergunta, você, como foi que você conheceu o projeto em si, total, o projeto? Foi através dos bombeiros, você falou isso ou não? Sim. Foi? Eu trabalho, eu tava fazendo, né, a ginástica dos bombeiros, que lá é a aeróbica, né? Isso. E lá eram 50 pessoas. E no final da aula, sempre tem os avisos, né? Isso. E lá comentaram, né, que o CSU tava em reforma pra abrir as piscinas. Então eu vim aqui fazer alguma coisa e quando eu vi, estavam fazendo a reforma pra atender o idoso, né, virado, como é que diz? O projeto. O projeto, era um projeto dedicado ao idoso. E eu achei aquilo maravilhoso, né, porque hoje em dia as pessoas não pensam tanto no idoso, né? Não. Pensam no jovem, se você for nesse sítio, se você for nesses outros lugares, é custo pra jovem, é custo, é assim, mas pro idoso mesmo, o emprego, pro idoso não tem, né? Então nada tem. Geralmente o idoso, ele é um pouco descartado, né? Ele é um pouco descartado, ele é um pouco esquecido. E aqui não, aqui quando eles começaram, viraram o CSU pro idoso, eu achei muito importante. Eu digo, gente, até que enfim alguém lembra que o idoso existe, né? Porque como eu lhe digo, eu tenho a minha família, adoro a minha família, mas tem pessoas que não tem, tem pessoas que tem uma carência muito grande, né, de atenção. Mais do que outros, né? Muito mais. Porque geralmente as pessoas trabalham, né, elas passam mais o dia fora. Isso. E você que fica mais em casa, você sempre fica mais só. E aí você sente aquela carência, geralmente quando as pessoas chegam, elas já estão cansadas, não procuram muito dialogar, conversar, já vão lá. E hoje em dia você sabe muito bem que quando as pessoas, hoje o maior diálogo das pessoas se chama celular. Isso. Não é isso? Isso. E quando você tá na casa, você quer falar com aquela pessoa, mas geralmente ela tá no celular. E você às vezes fica até encabulado, enxergando pra ela e dizer, vamos conversar, porque não, eu tô ocupado, eu tô ocupado. E vai passando o tempo, vai passando o tempo e você mesmo, você vai se retraindo em chegar pra aquela pessoa e pedir pra conversar. Porque se você vai a primeira vez e a pessoa sempre lhe diz, daqui a pouco, daqui a pouco, chega uma hora que você nem você quer mais. Não é isso? Isso. Então é isso, gente. A vida é essa. Cada dia que passa, a gente tem que falar mais do amor. Porque hoje, as pessoas, elas estão achando o amor, não é? Antigamente o amor era o primeiro plano. Tanto Deus como o amor. Porque você falar em Deus, você tá falando no amor. Isso. Mas as pessoas também, elas estão esquecidas dessas duas palavras, Deus e amor. Não é isso? Isso. Mas a vida continua, cada dia que passa esse projeto, ele tá ficando muito mais, se capacitando pra trazer mais atividade pras pessoas, pra oferecer muito mais o idoso. A gente também quer até mandar um alô aí, pra nosso coronel Sérgio Gomes. Hoje ele tá até aqui, tá com dois dias, porque o coronel tá chegando muito cedo. Quero mandar um bom dia pro coronel Sérgio Gomes, o nosso idealizador desse projeto. Mandar um abraço pro mundo próximo, Dora Freitas, já se abriu. E pra todos que fazem esse projeto, pra todos que se preocupam com esse projeto, todas as pessoas que estão aí à frente desse projeto. Que Deus proteja cada um, a cada um. Porque não é fácil, gente, você tomar conta de vários idosos. Não é fácil. Porque além de tomar conta dos idosos, também tem que tomar conta dos familiares. Porque às vezes você liga pra cá, as pessoas que estão de frente, também se preocupam com o idoso. Tem uma palavra que o professor diz, eu não sei se eu vou lembrar agora, é inclusão em relação aos idosos, que é o idoso, é o neto, é o filho. Né? Isso, professor, como é o nome da palavra que o senhor usa? Interação digital. É a interação digital. Então, isso é muito bom, né? Interação digital, agora não, por causa dessa pandemia, tudo mudou. Mas antes ele colocava na mesma sala o idoso, o filho e o neto. Né? Lembra que ele fazia isso? Então, ele colocava as três gerações numa sala só, pra estar interagindo. Não o conhecimento digital, mas também o acolhimento entre as gerações. Porque isso é muito bom. Porque o idoso, ele tá ali passando segurança pro neto. E o neto passando também segurança pro avô. Conhecimento. Então, o conhecimento, a troca de ideia, troca de conhecimento. E o professor, ele fez isso. Então, eu sempre digo. Às vezes as pessoas falam, né, Luciene? Menino, vocês têm um puxa-saco. Mas não é isso. Porque o que é bom, a gente tem que falar. O que é bom, a gente tem que comentar. É isso. Então, a gente vai já ver aqui como é que tá os nossos comentários. Já a gente vai tá olhando. Pra gente tá falando alguma coisa. Em relação aos comentários. Mas, Luciene, antes que os comentários cheios, eu sei que você, como profissional, é comerciante. Comerciária, né? Comerciária, é isso. A gente vai ler aqui os comentários, né, Gleits? E já, já a gente tá voltando pra fazer pergunta. Pronto. Chegando. Olha quem está na tela. Olha quem está na tela. Sua grande amiga. Neuza Maia. Pensa numa mulher maravilhosa. A Neuza é. Né? Mulher de fibra, mulher guerreira. A Neuza vem e fica. Isso. Bom dia, amiga. Bom dia, Neuza. Bom dia, Gleidson. Neuza tá mandando. Marcelo, a Marfiel. Bom dia, Neuza. Minha amiga. Neuza Maia. Bom dia pra todos do grupo Superação. Selva, Marcelo, sua amiga? Oi, Selva, minha amiga. Então, pronto. Mãe seu alô pra ela. Oi, Selva. Tudo de bom. Bom dia pra você, viu? Obrigada pela participação. A Flávia também. Bom dia, Flávia. Tá no trabalho. Eu sei disso. Bom dia, Flávia Forte, né? Pontes. Pontes. Flávia Pontes. A Daniela Brasil, a minha filha. Beijo. Ai, que coisa boa. Seja bem-vinda. A Euni Alberto, minha irmã lá de São Paulo. Obrigada, Euni. A Daniela. Deixa eu ver aqui. Baixa ou sobe um pouco? Passou um comentário, a gente nem leu. Antes do Jorge. Não. Euni Alberto. Euni Alberto de Souza. A minha irmã, essa é uma guerreira lá de São Paulo. Parabéns, Lucinha. Mora no coração de todos os irmãos. Obrigada, Euni. Aí, Daniela. Foi o que a Daniela falou? A Daniela. A Daniela. Né? Aí, Jorge Batista. Bom dia, minha amiga. Estamos ligados. Muito obrigada, Jorge. Posso falar alguma coisa do Jorge, da live ou não? Posso? Então, eu quero convidar todo mundo amanhã, pra você que tá na nossa live agora, aí, do programa Superação, que amanhã, a partir das 20 horas, aí, pela nossa página do Mundo Sertanejo, pelo Facebook, tá sendo transmitida a primeira live aí do Encontro Romântico do Sertanejo, com Jorge Batista e com Evandro Lustosa. Convido a todos, viu? Pra vocês curtirem, compartilharem, mandarem aquele convite pros amigos, pra gente tá aí também, dando essa força aí pros nossos amigos, Jorge Batista, né? Isso. Muito obrigada a você que tá conosco. Olha quem está conosco, Maria Luciene Pereira Lima. Você conhece? Não. Bom dia, estamos ligados. Bom dia, estamos... São Paulo. São Paulo. São Paulo, acho que também. Ah, e deve ser da família do Jorge. Bom dia, estamos ligados. Muito obrigada, muito obrigada. Olha quem tá conosco, Tânia Martins. Você conhece ela, Luciene? A Tânia Martins? Tânia Martins, não. Ela é também do projeto. Não, eu conheço a Tânia. Tânia Martins, bom dia, seja bem-vinda ao programa Superação, porque antigamente não era Superação, era Superação. Então é isso, Tânia. Muito obrigada a você que está conosco. Muito obrigada mesmo. Ela é sempre presente nas nossas lives, ela é sempre presente em todas as atividades do projeto. Muito obrigada. também que está conosco, que é a Jane Neves. É, minha amiga, minha vizinha, lá do... A tia Júlia. Tchau, Jane. Obrigada. Um beijo. Nossa, que bacana, né? Ela tá falando. Isso. Ana Valéria Araújo. É a Valdo, xalom. Beijo, Valéria. Ela diz aqui, Luciene, linda, te amo, amiga. É uma pessoa muito especial também. Que bom essa palavra, você ouviu, eu te amo, né? Muito. Ela é assim, demais. Ela, na hora da palavra mesmo, ela liga pra você, é maravilhosa ela. Ah, é do xalom, ela? Ela é do xalom. Mora na Mocel Tabosa, lá no... Trabalhei com ela, trabalhei com ela, muito tempo. Que legal. Ana Valéria Araújo, você conhece? É ela, é ela de novo. Ah, é ela de novo, né? É, você é demais. Você é demais, deixa eu ver aqui. Maria Vilani. Vilani. Vilani, assim, ah, a Vilani, olha. Fazia tempo que a Vilani não aparecia. Bom dia, Eliane David. Bom dia, minha querida, muito bom dia. É, Lucas Teixeira. É, meu vizinho, Luquinha. Eita, que massa. Pois é, que prazer, Lucas, você estar aqui conosco, assistindo aí a live com a sua vizinha. É, eu tenho uma vizinhança muito especial, gente boa. Que maravilha. Você sabe que vizinho bom da nossa rua é a nossa família, né? Isso. É, só não moramos na mesma casa, moramos, mas é o vizinho, é, faz parte. E a minha rua, a minha rua é uma família grande. Que maravilha. Gente boa mesmo, que na hora, na hora X tá ali com você, né? Muito bom. É, deixa eu lhe fazer, eu já te vou perguntar aqui uma coisa. Ana Cecília Nóbrega. Bom dia, minha guerreira. Olha, Ana Cecília. Ana Cecília, adivinha quem tá aqui conosco? Homem do bolo. Osete, é, Osete? Osete de Mela. Essa menina, a Osete, é minha amiga de boa viagem, ela. Pessoa que a gente cresceu junto. E hoje ela tá aqui, né? Não importa lá? É, ela mora aqui e tá me prestigiando. Obrigada, Osete, beija. Muito obrigada. A Jane. A Jane Neves. A Jane é a minha vizinha, mãe do Lucas. Ai, que maravilha. Obrigada, Jane. É, deixa eu te falar uma coisa, você mora no bairro? Sim. É? É isso. Que bom, que maravilha. E gosto daqui, adoro isso aqui. É porque a Eliane toda vez pergunta qual é a etapa, vizinho o quê, o colégio. Ah, você quer saber? É porque tinha uma pessoa que trabalhava aqui no projeto, que ele veio assim, ó, tem assim, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, quarta etapa. Ele dizia etapa, ele só dizia etapa. Tapa um, tapa dois. Ele dizia, tapa um, tapa dois. E eu disse, minha, não é etapa não, não é etapa. É etapa, eu moro na quarta etapa. Aí ele falava, é etapa. Então, em qual etapa? Eu? Eu moro na primeira. Aliás, eu moro em duas etapas. Eu moro na primeira e na terceira. Eu moro na quarta e moro, de uma certa forma, na terceira, porque... Aí, viu? A minha família tem uma cunhada que mora lá, muito especial, é uma irmã. É uma irmã, uma mãe, que a gente conviveu muito bem. E hoje ela tem comrovidade, né? Não pode sair de casa e eu não tenho coragem de ir lá com medo de levar essa doença para ela também. Mas essa semana eu vou visitá-la. Quero muito bem a Ritinha. Da terceira, né? Isso. Que maravilha. Jane Neves, Geração Saúde, maravilha. Ah, é a Jane Neves. Eita. Geração Saúde é a coisa melhor que nós temos. É quando fala de saúde. Pessoa maravilhosa. Isso. Olha quem está conosco, diretamente da Bahia, Lourdes Brito. Muito obrigada a vocês. Já quero mandar um bom dia para a sua mãe. A mãe dela é, viu, Luciene? Ela tem o 8.5, está sempre interagindo com a gente, muita amiga. Olha, para você ter uma ideia, vou voltar ao que eu queria falar antes. Ela mora na Bahia, tá? Lourdes Brito, ela mora na Bahia, tem a mãe dela, a dona Tereza. Mas você sabe com quem que ela interage? Professor David. Através de quê? Do projeto. Através. Porque ela conheceu o projeto, conheceu o que ele. Então, eles interagem, eles sempre mandam os links para ela das coisas. Ela participa da live do esporte, porque ele fica mandando os links para ela. E ela disse que depois que ela está participando da live dos esportes, até esmagrecendo, ela está até esmagreceu mais. Porque está cuidando mais do corpo. Então, dentro de casa, não precisa sair de casa para fazer o esporte. Então, todo dia, as lives do esporte, a partir das 5 horas. Então, ela interage através dele. Isso é muito bom, gente. Significa que o projeto, ele não está só em Fortaleza. O projeto, ele está em todo o Brasil. Está interagindo através do Superação, através do programa da Elie Alves. Todo dia ela está por aqui. Através do programa de manhã que eu faço, Manhã Sertaneja. Através do professor David. Através do Gleidson. Através de todo mundo. Então, esse projeto não é só em Fortaleza. Há sede em Fortaleza, mas ele é para todo o Brasil. É que sim, viu? Não é isso? Porque quando começou essa pandemia, fechou tudo, né? Loguidão em tudo. Igreja, comércio, academia, as praças, aqui também. Fechou tudo. Tudo. E aí, eu comecei a, na internet, procurar as... As atividades. As atividades, né? Foi quando aqui abriu as live. Maravilhosa. Todo dia à tarde, ó. Tênis, o short, a blusa e live. E todo mundo, os professores maravilhosos, né? Que eu disse demais. E aí, eu fazia. Foi aí, foi quando começou a voltar de novo e continuaram de novo, né? E deu tudo certo. É isso. Mas as lives daqui são assim, olha... Eu comentei até com o professor David. Muito bom, muito bom. Tá vendo, Gleidson? Como você é importante também? Você é importante, meu amigo. Não se preocupe, não. Não se preocupe, não. Olha, Pedro Brasil, é? Meu filho. É? É sim. Pedro Brasil... Ah, é mesmo, Brasil. Ô, Jesus, é leão. Dá ele lá e a minha mãe até em casa, a Maria. Nossa, como a minha mãe é maravilhosa, arrasa em tudo. Ah, são seus olhos. Ai, meu Deus, que coisa... Olha, vou lhe dizer uma coisa, ouvindo isso de um filho. Existe prêmio maior? Não existe, olha aí, ó. Nossa, como a minha mãe é maravilhosa, arrasa em tudo. Parabéns, Pedro. Meus filhos. Parabéns pela mãe que você tem, maravilhosa, sempre atual, né? É, isso é bom demais. A minha família, ela é pequena. Pequena, sim. Porque aí, o meu esposo, né? Que eu amo demais também, amo de paixão. Quase 40 anos de casado, né? E o nome? E o nosso rival. É a paixão da minha vida, né? Vou primeiro. Boa declaração. Isso. E tem dois filhos, né? A Daniela e o Pedro. A minha neta, a Maria, né? Que é linda demais também. Eu sou muito família, né? E aí, eu vejo esses elogios. A minha filha também, muito cuidadosa. E amo todos eles, viu? E a minha família não se resume só nisso. Resume na família dele, na minha família, pai, mãe, irmão, né? Sobrinho e tudo. Pra mim, é a família grande, né? É. Então, a família... Eu já vi pessoas dizerem assim, Eliane. Dizem, ah, a minha família... Depois que a gente casa, a família é o marido, o filho, pronto. Pronto. A esposa, o casal e os filhos. Não, pra mim não é. Pra mim, a família se resume... Primeiro, o pai e mãe. O conjunto, né? Cresce, né? Cresce. É, cresceu, né? Só faz crescer, né? A família do esposo, né? A família do esposo, que eu amo demais, demais. Quando a gente junta, todo mundo põe um almoço, alguma coisa. É muito bonita, é muito linda. É tudo de bom, né? Olha, assim, família já tá dizendo, né? Família é de Deus. É. Família é projeto de Deus. Feliz é aquele que tem um projeto de Deus e que cuida. Porque aquilo que você cuida, você vai ter grandes frutos. Exatamente. E quando o seu filho tá dizendo aí que eu vou falar de nossa, minha mãe, é porque realmente ele teve uma grande educação. Porque às vezes as pessoas confundem educação com conhecimento. Então ele teve uma grande educação, né? Os pais. Porque quando você... Porque tem muito filho que não reconhece um pai e uma mãe. E quando ele reconhece, porque realmente aquilo que você plantou, você tá colhendo agora. O amor do filho. Não é isso? Eliane, o meu pai e a minha mãe, você sabe que há 20 anos, há 40 e tantos anos atrás, era uma educação, né? Rígida, bem rígida. Isso. Aquela do olhar. Você olhou, né? O olhar, você já diz tudo, né? Então, hoje eu criei meus filhos educando a hora de dizer o sim, a hora de dizer o não e tem que ser respeitado, sabe? E graças a Deus, até hoje, a minha filha tem 37 anos, né? Tem a filhinha, o Pedro tem 25, eu tenho 25 agora. E graças a Deus a gente se dá super bem, super bem. Tem as diversidades, as dificuldades que toda família tem. Se não tiver, não é família. Não é perfeito, mas perfeito foi só Jesus, né? Muito bem. Mas eu amo a minha família demais, demais, assim. Sou muito família, muito casa. Às vezes, quando eu entrava de férias, a minha vizinhança dizia, você e a gente não te vê, não. Eu gosto de ficar na minha casa, eu gosto da minha família. Eu sempre procurei compartilhar e sempre deu certo o meu trabalho, família, as minhas atividades, sempre deu certo, graças a Deus. Curtir a família, voltar a casa. É a coisa melhor que tem, né? Pois é, então é isso. Olha, mandar aqui um alô aqui, aqui, não, antes, acho que tinha aqui. Aosete, minha amiga, saudades, amiga. A gente foi muito amiga lá no interior, muito, 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 beijo, Aosete. Saudade, amiga. Olha quem está conosco, sabe quem é essa aí, Lucine? Aosene Duarte. Sabe quem é? Não. Olha, quem manda aqui nele, ó. Olha aqui, manda e desmanda, ele nem deixa de dizer que não. Oi, Aosene, tudo bem, querida? Tira e desce quando desce, nem, não, você não manda nele, desmanda? Bom dia, Eliane Melo, bom dia. Ô, Jesus do céu, isso faz um bolo, menina Lucine, pelo amor de Deus. Aosene? É, ela faz. O quê, rapaz? Ela faz uns bolos. Eu não sei como é que o Gleice é tão bem feito, né? Porque por casado com a esposa que cozinha bem é meio complicado. Ah, mas eu tive que emagrecer. Aí foi? Foi. Eu estava com 90 quilos. Aí era, Gleice? Ah. Aí eu fechei a boca e proibi bolo, que eu gosto muito. Só proibiu, né? Ele é aquele, eu não posso, ninguém come, né? Pois é, ela faz uns bolos maravilhosos. Ela faz um bolo de milho, que é um... Ela é maravilhosa, ela, porque ela cuida da minha dieta também. Ao mesmo ponto que ela faz as comidas boas, né? Quando foi pra restringir, ela também colaborou bastante. O certo é esse, né? Quem ama, cuida. Isso. Então é isso. Deixa eu ver quem está com... Quem é aí embaixo, como é? A Geminha Maraúja, minha sobrinha linda também. Olha, tia Luciene, linda. Obrigada, Geminha. Aí. A minha irmã de São Paulo, eu e a minha Alberto. Pronto, por ler, é pra você. Parabéns a todos os envolvidos nesse projeto. Sobretudo, é um momento que percebemos um rápido envelhecimento da população brasileira. Os idosos merecem respeito. Estou adorando a participação da Luciene. Tá vendo? Sua irmã é show. Olha quem está conosco também, Tânia Martins. Ela sempre interagindo. Ela que, recentemente, participou do programa também do Coronel na Rádio Tempo, né? Na 103.9. Deu um show também lá junto. Foi um programa muito bom. A Tânia, na verdade, é a garota propaganda do projeto. Do projeto. Em todos os cantos ela está. Ela é do Superação. Eu conheço a Fabiola, conheço a... Pois é. Ela é das atividades. Ela é beneficiária. Ela está na horta. Ela também faz a natação? Ela faz hidroginástica, faz. Eu participo da horta também. É porque ela faz hidroginástica pela manhã. Você faz pela tarde. É à noite. Pois é. Vamos falar um pouco da horta? Vamos. O que é que você fala, mas eu vou só lhe fazer a pergunta, você vai falar para quem está conosco, vindo de longe. O que você acha dessa horta, do projeto? Olha, Eliane, a horta é... ela é linda, né? Eu vim pegar hortaliças poucas vezes. Mas, assim, é uma coisa maravilhosa. Até, inclusive, teve um pessoal de fora interessado. Parece que foi da Bolívia, foi da Argentina, interessado. Portugal. Portugal, né? De como era feito, como estava sendo o cuidado da horta aqui. E uma coisa... Ela não tem o agrotóxico, né? Tem não. Não tem. E uma coisa que me deixou muito feliz, que nós, agora na pandemia, não podíamos pegar, mas eles estavam doando, né? As casas, entregando as casas... Eu lembro da Santa Casa, doaram... Ontem teve, viu? Foi. Teve colheita ontem, da Granja Portugal, ontem, dia 26, na Granja Portugal. E, dia 24, teve aqui na... do Conjunto Ceará com a Neuza Maia. Muito. Então, foram beneficiadas, foram beneficiadas, sabe quantas entidades? 15 entidades. A horta social do Conjunto Ceará foi 8 e da Granja foram 7. Então, é isso. Foram quase mil quilos. Então, é muito bom. É muito bom o projeto, como eu sempre falo, se preocupa com as pessoas que pertencem ao projeto, mas também se preocupa com as pessoas de fora. Porque eles podiam muito bem deixar a verdura, né? Não, não. Mas o que é que eles fazem? Pega aquela verdura, colhe bem direitinho, todos os profissionais, tudo como diz a norma da saúde, e as entidades vêm e pegam, né? A qualidade da verdura é muito, a hortaliça é maravilhosa. Muito gostosa, né? Muito, muito, muito. Que coisa maravilhosa. Eu que diga. É isso aí. Tânia Martins, parabéns a todos que estão à frente desse projeto. São profissionais capacitados e... Carismático. Carismático. Ao David, o meu abraço especial, porque esse carinho, esse... Carinho. Carinho é paciente. Paciente. Que tem... Ei, gente, vou até falar para vocês, já marquei a minha consulta, viu? Dia 6. Esse problema do meu óculos. É que tem por... Esse carinho e paciência que tem para com todos. Tem, todos com todos. Então, isso aí é a Tânia, falando para o nosso professor David, realmente o que ela fala. Isso aí, para dizer que só a Eliane fala, não. Todos falam. Todos que já tiveram a oportunidade de conhecer o professor David, que já teve um pouquinho, assim, do, sabe, do conhecimento dele para estar passando para vocês, vocês vão dizer o que eu estou... Confirmar o que eu estou dizendo. Professor David, ó. Referência de uma pessoa centralizada e de muita fé. Parabéns, professor. Quem é essa pessoa? Quem é? Luciene. Luciene. Obrigada, David. Porque ficou vago, não foi? Ele ficou assim, justamente para fazer a pergunta. Referência de uma pessoa centralizada e de muita fé. Obrigada, David. É. Aí, lê essa outra. Ah, o Zé de Mello, Luciene, quero fazer parte desse grupo, desse projeto com você, viu? Bem-vinda, amiga. Bem-vinda. Terezinha Lima Rodrigues. Terezinha Lima Rodrigues. Olha quem é, ô, Terezinha, quero te pedir desculpa por ontem, tá? É, como eu falei, a Terezinha, né? Ela que perdeu... Você falou, perdeu o irmão, né? Perdeu o irmão. E ontem foi a missa de sétimo dia. Eu até ia, mas só que comecei a assistir a missa do padre Reginaldo... Manzotti. Manzotti. Quando eu fui ver, a hora já era sete e meia, a missa era sete. Meus sentimentos, Terezinha. Tá, meus sentimentos a você também. Então, eu certa que ia. Só que, quando eu fui olhar, viu, Luciene, já era sete e meia. Ah. Aí a missa começa sete. E é isso aí, então. Bom dia, parabéns por esse programa show. Ela que estava aqui com a gente, foi muito bom, né? Francisca Dias, fã número um da Elie Alves. Bom dia, Eliane Mello e a sua linda convidada. Bom dia, Francisca Dias, muito obrigada. Ela está mandando um bom dia para você, Luciene. Bom dia. Ana Cecília Nóbrega. O papo de hoje está bem interessante. Depois você vai... Ela já veio aqui também, ela já foi entrevistada, ela já veio e participou. Ela trouxe o quê? Trouxe bolo para nós, trouxe bolo. Faz um bolo maravilhoso. Então, é como dela. Olha, Ana Cecília, está perguntando como é que eu vou te convidar. Olha, o dia que ela quiser, né, professor David? Ó, Mazé... Beijo, Ana Cecília. Sempre quando ela vem, ela traz um bolo para nós. É, toda a vida, viu, Luciene? Ó, porque ele pede ao vivo. Bom dia a todos. Beijo, Mazé. Olha, para você... Eu vou lhe apresentar a Mazé Rodrigues. Mazé Rodrigues, ela é a secretária do Pato Severino Guedes, aqui do Conjunto Ceará. É a Mazé Rodrigues. Bom dia, minha amiga, muito bom dia. Manda um bom dia para o Pato Severino, viu, que nós estamos mandando aqui para ele. Pato Severino Guedes. Daniela Brasil. Minha filha. Pronto, aí é para você ler. Projeto importantíssimo, que coloca o idoso como protagonista social. Parabéns a todos, para vocês, viu? Eita, obrigada, muito obrigada para todos nós que estão aqui no estúdio, tá? Muito obrigada que a gente está conosco, professor David, professor David e o nosso produtor e técnico, Gleide Sanduarte. Maria Rita. Ah, minha sobrinha, né? Excelente. Terezinha Lima. Essa equipe é maravilhosa. É, minha filha, mas você deu um show, não foi? Que coisa boa. Olha a Ana Valéria falando. Lu, amiga, ela se chamava de Lu. Você é demais, linda você, amiga. Você sempre foi uma mulher forte, disposta, perseverante. Olha o meu irmão maravilhoso também. Olha, eu tenho 14 irmãos, 13, né? Porque um é falecido. Mas são pessoas assim, todos, todos, todos. Tem uma mãe que teve uma VC há 11 anos e ela é cadeirante, né? A sua mãe? Isso. Há 11 anos. E ela é assim, uma pessoa tão bem cuidada, tão bem cuidada, porque a gente só tem ela, né? Lógico. Tem que rezar, porque depois que for, é só oração. E meus irmãos são pessoas muito especiais, que quando tá todo mundo junto e sem estar junto, é na hora de fazer uma vaquinha pra comprar alguma coisa, todos presentes. Ai, que lindo. É, todo mundo tá precisando, minha mãe tá precisando de uma cama, de uma televisão, todo mundo junta e assim, entendeu? É, que lindo. É assim, e esse menino, ele ficou muito afastado da gente, ele tava em Brasília, o Renato. Hoje ele tá morando aqui. Ai, que maravilha. Quero muito bem a todos. Amo todos os meus irmãos, um abraço forte. Os que moram aqui, os que moram fora, os que estão no interior. É só assim, eu tenho muito orgulho deles. Que maravilha, que declaração linda pros irmãos. Linda, minha irmã. Linda, minha irmã. Beijo grande. Você é uma pessoa muito especial, solidária, guerreira. Isso, verdade. A Daniela. Daniela Brasil, a filhota. Beijo, mãe. Maria Rita, parabéns. Rosete, parabéns, Luciene. Ana Valéria Araújo. Te amo, amiga. Ela tá do xalão. Olha quem está conosco, é uma pessoa maravilhosa. Iracy Silva. Ela nos acompanha todos os dias. Obrigada a você por estar com a nossa live do Superação. Ela sempre está comigo no programa Amanhã Sertaneja. Estou de seguida, Eliane Melo, com a Luciene. Beijos. Um abraço, Iracy. Obrigada, Iracy. Ana Valéria Araújo, você é uma expiração. Ana Valéria, te amo, Lu. Isso. A Valéria, ela trabalhou comigo na Mocêutabosa. Éramos uma equipe de seis, sete. E a gente sempre tinha, assim, uma amizade que não deixava ninguém atrapalhar, sabe? Com vendas, qualquer coisa. Nós tínhamos um acordo. Qualquer satisfação entre as seis, você chegava e conversava, né? Isso acontecia bastante. Então, a gente trabalhou... A gente tinha muita saudade. Eu já tenho, o quê? Um... Acho que tem uns 20 anos. E a gente sempre manteve o laço. Valéria, Iris, todo mundo, né? Nunca teve disputa, né? Não, 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 não. Toda a vida fomos muito unidas. No momento difícil, a gente superou. Porque você sabe que nesse mundo que nós vivemos hoje existe muita disputa, né? Tem muita gente querendo pegar a madeira da escada do outro, não é isso? Eu fui vítima. Quando eu entrei nessa empresa que eu trabalhei com a Valéria, me boicotaram. E aí eu disse, gente, tem gente assim na face da terra, né? Existe. Tem, tem. E eu comentei até com o professor desde uma vez, com a amiga minha do xalão, não foi a Valéria, que eu já conheci a Valéria depois. Ela dizia assim, Lu, reza por essa pessoa. Eu digo, o quê? Não, eu tenho vontade, ó. A gente tem vontade de... A pessoa lhe faz o mal, você voltar com o mal também. Não, não é. É o bem. Não, é o bem. É rezar. Você reza. Eu, graças a Deus, Eliane, sou uma pessoa que eu aprendi, né? Eu aprendi a rezar por uma pessoa que não gosta de mim, ou que eu esteja magoado, ou que a pessoa me magoa. Eu aprendi a rezar pela pessoa, porque você vê, Deus é tão maravilhoso, tão amoroso, que a resposta é imediata. Lógico, verdade. É imediata. Então, a Valéria me ajudou, me deu suporte no momento difícil também, né? Que eu digo, a gente não é perfeita. E, assim, amo demais ela. A gente sempre, às vezes, ela está com dificuldade. Lu, reza por mim. Valéria, reza por mim. E, assim, as orações, hoje, a única coisa que você pode fazer... É orar. ...por essa humanidade, com a situação que nós vivemos, é orar. É rezar. Verdade. Porque é só Deus mesmo. Porque se você não se ajoelhar e pedir a Deus, sinceramente, as coisas nunca vão mudar. Porque Deus é a força. Isso. Ele é a força. Olha, eu estava escutando hoje, hoje, para quem sabe, você é católica, né? Sou católica. O David também. Hoje é o dia de Santa Mônica, né? Isso. Santa Mônica, ela rezou de joelhos no chão. Trinta e três anos, eu acho, pelo... Pelo marido, né? O marido e o filho, que eram da patorta, né? Justamente. E ela conseguiu. Então, a gente... A força da oração. Faz igual a história da mulher que foi confessada. Mas, padre, eu rezo, rezo, rezo. Seu joelho está preto já? Deixa eu ver a cor do seu joelho. Não. Minha joelha. Seu joelho está preto? Não. Está bom ainda? Não. Pode voltar e continuar rezando, né? É. Então, é isso. É porque, assim, as pessoas esquecem que você pede, mas você só recebe na hora de Deus. Não é a minha hora, é na hora dele. Exato. Mas Deus já não me mandou. Mas não é a sua hora, é a hora dele. Deus nunca chega atrasado, ele só chega na hora certa. Ele manda, viu? Ele manda. Ele manda, viu? É isso. Ele manda. Deus e a intercessora, que é Nossa Senhora, a mãe dele, né? Manda, olha, mas manda bem direitinho. Manda completo. Ela pede e ele atende. E chega. E vem e chega a graça nas suas mãos, mas na hora dele. Não adianta você rezar hoje. Não, vamos rezar que eu não consegui, não alcancei a minha graça. Não foi assim. Não, não é. É a hora dele, é o jeito dele. Pode esperar, pode esperar. Mas eu pedi uma coisa a Deus, Deus me deu outra, porque você mereceu coisas melhores. E aquela que você pediu, ele não era aquele que você merecia. É. Porque eu queria isso, eu queria isso, você não consegue. Porque não é aquilo que Deus quer que você receba. Ele quer coisas melhores para você. Olha, eu posso falar um pouquinho? Pode, minha filha, o programa é seu. Não. O meu filho, ele é da igreja também, né? Minha família é da igreja. E aí, eu sou devota de Nossa Senhora das Graças, eu tenho uma ligação muito grande com Nossa Senhora das Graças, entendeu? E aí, essa semana passada, eu tive com ele... Aliás, o Correio, você sabe que aqui no conjunto não anda mais, né? Você vai receber uma correspondência de dezembro, eu recebi em março, né? Em março. E aí, o meu... O Correio lá na minha rua passou segunda-feira. E aí, eu recebi... Que susto, né? A gente vê o Correio. Meu Deus do Correio. E eu recebi uma medalhinha, serve até como um depoimento. Olha, minha... E eu recebi... Eu recebi... Olha aqui, ó. E eu recebi uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças, uma pulseirinha de Nossa Senhora das Graças, de uma associação Nossa Senhora de Fátima, que eu nunca nem fiz associação, né? E eu deixei lá, né? Eu nunca mais tinha recebido. Aí, deixei, guardei. Com dois dias depois, eu estava deitada na área, e aí caiu o envelope e olheira a outra medalhinha. E o meu filho tinha feito uma inscrição, num projeto aí das escolas municipais, das escolas dos municípios, e estava esperando um retorno, né? E aí, ele... Quando chegou essa medalhinha, aí eu fui contar a minha história com a Nossa Senhora das Graças, que eu recebi muita medalhinha, e tinha muita medalhinha, recebi, recebi. E por último, a medalhinha que eu tinha recebido era lá nas vendas, lá com a Valéria, aquela mesa dessa altura de roupa. E eu comecei a dobrar, dobrar, quando terminou, estava lá. Uma cartela com a oração, e a medalhinha de Nossa Senhora das Graças. Eu disse, meu Deus, o que é que Nossa Senhora das Graças quer comigo? Que até então a ficha não tinha caído, que eu ia ser devota dela, né? Estava só me procurando. Só que quando chegou, aí eu tomei a consciência e tudo, fiquei devota em Nossa Senhora das Graças. E aí, essa semana, quando chegou essa medalhinha, eu chamei meu filho, eu disse, Pedro, você já lhe contou a história da medalhinha? Ele disse, não. Aí contei pra ele, todinha, bem direitinha, né? Eu digo, olha, essa medalhinha, eu não sei o que é que Nossa Senhora das Graças está me mostrando, mas eu sei que é alguma coisa, porque todas as vezes que eu encontro a medalhinha dela, é alguma coisa, só que eu não consigo saber. E aí, eu digo, mas eu vou lhe dar essa medalhinha, só que antes tem que benzer. Não sei se ela já é benta, não sei. Eu assisti a missa da Canção Nova, nesse dia, e o padre pediu pra benzer, né? Quando ele benzeu a medalha, eu fui lá no quarto onde ele estava e disse, olha, essa medalhinha aqui, você coloca na sua carteira, que é sua. Aí, eu saí com minha neta e meu esposo pra levar ela pra fazer um exame. Aí, quando eu voltei, tava ele, mãe, adivinha quem ligou pra mim? Eu digo, adivinha quem ligou pra mim? O pessoal das escolas. Olha aí. Em cima de casa, foi selecionado pra ficar com cinco turmas, em cima de casa. E ele disse, mãe, foi a medalhinha, foi a medalhinha. Eu digo, você tem dúvida ainda? É Deus, Deus trabalha. É sim. Deus trabalha. Meu filho, Deus, a obra é perfeita. Não faz incompleto. Não. Assim. Vamos ver aqui, Cícita, eu queria só te falar, a gente falou tanto, eu quero falar só uma perguntinha, muito, eu quero dizer pra você que você tá dando um show pra gente, mas queria que você falasse um pouco, sabe de quê? Da sua profissão, comerciária, se você ainda continua trabalhando, como é que tá a sua vida, se você tá nativa, se você não está nativa, fale só um pouco da sua profissão. O Eliane, a minha profissão, na realidade, eu devo ao meu pai, ao meu pai, que tinha comércio, né, no interior, e todos os filhos, 14 filhos, passaram por esse comércio dele. Então, foi uma escola. Então, eu trabalho hoje, com vendas, eu trabalho no centro fecho, eu trabalho com a minha cunhada, e aí, eu adoro trabalhar com o público. Eu sou, eu tenho técnico em contabilidade, mas, eu não me vejo trancada no escritório. Eu gosto de lidar com as pessoas, eu adoro, eu amo, adoro não, porque adoro a Deus, mas eu amo, atender as pessoas, atender, vestir, botar pra pessoa vestir a roupa, a pessoa sair satisfeita, da loja, sabe, retornar, fidelizar um cliente. É bom. Eu amo fazer isso. Então, você trabalha em duas coisas, você tanto trabalha com comunicação, em relação ao público, você trabalha com moda. Isso. Então, pronto. Como o programa já está chegando, quase o fim, a gente vai falar aqui, bem ligeiro, aqui, mandar um alô bem rápido. Ana Valéria, muito obrigada a você. Aí, Vilani. A minha prima, Vilani, divulgar o que é bom, é necessário, em um mundo tão carente de ações, que cuidem do próximo. Parabéns a todos envolvidos. A Línia, adorei, obrigada, Línia. Essa menina está passando por uma tempestade, o pai dela faleceu de Covid, e trabalhou comigo. Gente do bem, super do bem. Obrigada, Línia. Daniela Brasil, filhota. O programa está tendo sucesso. Parabéns, Eliane, por enfatizar a importância do projeto assim. É isso. Valeu, amigo, obrigada, minha amiga. Maria Rita, nós te amamos muito. A minha sublinha, lá da terceira que eu falei. Ah. Parabéns a todos envolvidos pelo projeto. É isso, a minha irmã de São Paulo. Beijo, a Unir, obrigada, viu, Cláudia também. Terezinha Rodrigo, vocês são show, beijo, Daniela Brasil, a gente também ama você de coração. Eu amo muito, minha filha, você e meu filho, minha família. Maria Vânia, bom dia, amiga, parabéns pelo trabalho e pela belíssima entrevista. Muito obrigada a você também, a Vânia, professor. Maria Núbia, Costa Brasil, bom dia, Eliane, nossa convidada do projeto, cada... Com sua força. Isso, parabéns. Não é parente a você não, Brasil é, parabéns. Brasil, não sei, mas quando eu vejo Angelinha, normalmente é minha parente. É, Maria Vânia, amiga, Maria Vânia, amiga, família, dávida de Deus. Rejane Pereira, bom dia, meu povo amado, bom final de semana para todos. Terezinha, foi Gleides o que ensinou ela a fazer bolo. Olha a Gleides. Ah, eu falei, tu que ensinou a tua esposa. Muito bem, Terezinha, foi ele mesmo. Tânia Martins, sou usuária do projeto e uma semente, como é que é, lê aí para mim um pouquinho, que eu estou encandeada, professora. Semente convidada para falar sobre os benefícios que o projeto me proporciona. Isso me deixa feliz e lisonjeada, pois o projeto faz parte da minha vida, da nossa vida, né? Isso, Tânia. Iraci. Iraci. Adoro este programa, Eliane Melo, muito conhecimento. Obrigada, gata. Ah, Zete de Melo, realmente é um projeto belíssimo. É sim, Zete. Tânia, eu apoio você. E urgente, oftalmologista. Já marquei, podia ser de setembro, mas é. Eu tenho que mudar direto, porque dá uma dificuldade para a gente ler, porque acho que é as luzes, é as luzes que me candeia. Maria Vânia, amiga, esse professor que está se referindo é realmente um anjo da vida das... É borrecente. Isso, é borrecente. Esse é meu anjo sem asa, mas eu não sou egoísta, divido com as minhas amigas, olha, Maria Vânia. Lourdes Brito, ela é da Bahia, está conosco. Quero ir aí conhecer vocês, pessoalmente, amo vocês, beijo, meus amores. Ela está na Bahia. observo, como é que é? Observo, divido com as minhas amigas. Ah, o David. Agora tu vai lendo um pouquinho, vai lendo um pouquinho. A cada dia que passa, eu aprendo muito com vocês. Evandro Lustosa. Olá, bom dia, minha querida Liane Melo, meu amigo, grande produtor, Gleitson Duarte. Quero mandar um beijo para todos os ouvintes, convidar para a nossa live amanhã, Evandro Lustosa e Jorge Batista, às 8 horas. Muito bem, amanhã às 20 horas, a gente convida todos vocês, a partir, amanhã dia 28, sábado, a partir das 20 horas, né, essa live é o Encontro das Vozes Românticas do Sertanejo, que tem Jorge Batista e Evandro Lustosa. Não perca, vai ser demais. Ah, no canal, é na página Mundo Sertanejo, no Facebook. Com certeza você vai ver Gleitson, vai representar, professor David, também vai estar, viu meninas? se perguntar, você deve estar amanhã, Ana Cecília Nóbrega, Gleitson, professor Hudson, Eliane, Eli, e quem? Degustou do bolo. Quem degustou do bolo? Eu degustei lá naquele, né, melhor. Gleitson, guarda meu pará de bolo, de jeito nenhum. Eu disse, ah, tá certo, ele disse assim, Cecília, eu nem comi do bolo, você vai comer, que eu guardei para você aqui em casa. Tome, mamãe. Ei, tem bolo de novo, olha, Gleitson, olha, qualquer dia tem bolo de novo, Gleitson. É, não sei de ler a Lourdes Brito? É, engraçado, eu também sou assim, com meus irmãos, sempre compartilhamos juntos, em tudo, é muito bom, porque família para mim é a minha base. É verdade, Eliane. É, Luiz. Maria Vânia, eu sempre fiz isso, orar por meus inimigos, aprendi na minha escola, com as freiras, no colégio Amado Imaculado Conceição. No interior, é, né? Isso, Mari Freitas, quiosque do peixe, conjunto Ceará, avisa que hoje tem, em vez de o quê? Da amizade, cuida, venha soltar a voz. Ô, Jesus, e um peixinho para a gente comer? Olha, Iglesias, vamos lá comer um peixinho? Sânia Martins, entrevista maravilhosa, parabéns. Deus é o centro de nossa vida, verdade. Amém. Auzete de Mela. Essa Auzete, a gente brincou muito, a gente, lá no interior, aquele tempo era muito inocente. A Espanha, olha aí, é da Espanha, Mayra, da Espanha. Eu estava sentindo a palavra da Mayra, ontem ela não apareceu. Pronto, ela é da Espanha, ela é da realidade, ela é cearense, moradora do Conjunto Ceará, mas ela mora mais de 20 anos na Espanha. Oi, bom dia, meus amores. E eu, como é? Não, é por causa dessa luz, viu, todos. Eu acho que é porque o Gleide subiu essa luz hoje, essa luz não era assim, Gleide. Ela está me candeando. Miriam Nunes Salles. Miriam Nunes Salles, bom dia para todos nós, muito obrigada, muito obrigada mesmo. A gente vai voltar aqui e fazer outras perguntas para ela, o programa está acabando. Acabou? As considerações finais. As considerações finais. Então, é com você agora, muito obrigada, com você, pelo menos um minuto para você, o Gleide vai ter que dar. Ah, gente, eu gostaria de agradecer a todos que prestigiaram esse programa, minhas irmãs queridas, meus irmãos, as amigas, Valério, Rosete, Aline, meus filhos amados, a minha neta também, todos, todos que tiveram presente, as primas, né? E gostaria de agradecer, desejar um lindo final de semana, hoje é sexta-feira, já está todo mundo aí torcendo para chegar a noite, né? E aí desejo um lindo final de semana, em paz, com suas famílias, Deus abençoe a família de todos, ouvintes, a minha família, a família da Eliane, do Gleidson também, que Deus abençoe a todos, viu? Professor David, professor David também, e é isso aí, gente, olha, eu quero agradecer de todo o meu coração, é, a Luciene Brasil, professor David, é muito bom essa interação de todas as sexta-feiras, e como a Luciene disse, quero agradecer a todos os ouvintes, a todos os seguidores aí da, do projeto Fortaleza Cidade Amigo do Dozo, para você que ainda não conhece o projeto, vá conhecer, vocês vão gostar demais, é um projeto dedicado 100% aí o idoso, mas também a família do idoso, só quero, tenho, só tenho que agradecer, e quero lembrar vocês mais uma vez, amanhã, sábado, dia 28, às 20 horas, a primeira live romântica, dos cantores, Evandro Lustosa e Jorge Batista, apresentação dessa live, nosso amigo Gleidson Duarte, produtor e técnico da rádio, ao vivo pelo Facebook, aí pela página, Mundo Sertanejo, conto com a audiência de todos, para vocês que estão curtindo, compartilhando, vamos marcar presença, e garanto a vocês, que tanto ela e a Anny Mello, professor Deide, vai estar lá, e vamos convidar aqui a Luciene, né, Luciene, para a gente estar marcando presença, Obrigada pelo convite, Obrigada você também, tá? Então é isso. Então vou ficando por aqui, Vou ficando por aqui, até a próxima sexta-feira. Lembrando que hoje nós temos o programa da Eli Alves, sexta-feira musical, a partir das 14 horas até as 15, ela e Gleidson Duarte fazendo hoje, trazendo quem hoje, Gleidson? Quem é hoje? Felipe Anderson. Quem? Felipe Anderson. Felipe Anderson. É ao vivo, é? É, ao vivo? Ah, então pronto, ao vivo hoje. E não esqueça da live hoje, a partir das 17 horas, com o professor Edson Amorim. Edson Amorim. A partir das 17 horas, não percam, ao vivo pelo canal do YouTube, do projeto Fortaleza Cidade, Amigo do Idoso. E também eu quero convidar vocês também, para interagir, olha aí, ó, olha, volta o curso, volta o curso, aí. Aí, deixa eu ver aqui, o programa Fortaleza 6.0, amanhã na Rádio Tempo, 13.9, com o Coronel Sérgio Gomes, e Leandro Duarte. O entrevistado de amanhã, ele, cadê, cadê, e Jorge... Marconi Oliveira. Isso. Psicólogo. Como é? Psicólogo. Então, é isso. Olha aí, esse aí você vai ler. Curso de... Ah, é. Curso de Informática e Mídia Digital. Projeto Fortaleza Cidade, Amigo do Idoso. Aula 100% virtual. Gente, essa aula, esses dois, é assim, é a casa de um botão. Se completam, porque a Madu, é a Fadinha, é uma pessoa muito atenciosa, e o David, é também maravilhoso, viu? Então, eu só tenho a agradecer, por esse curso que eu fiz. Foi, pena que foi pouco tempo, mas me ajudou bastante, bastante, bastante. Mas qualquer dúvida, ele tira. É. Então, é isso. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau.